Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado, dia 19 de agosto e aqui nos encontramos para este momento tão especial. É o momento de nos colocarmos diante da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que passagem mais linda. E é linda porque no primeiro momento levam as crianças até Jesus. E quando eu vi essa passagem, me veio a lembrança de muitos pais que trazem na missa. Padre, dá uma bênção ao meu filho. Padre, dá uma bênção. O momento quando a gente apresenta a criança que vai na igreja pela primeira vez. É muito bonito, é muito significativo. E eu não sei se você, pai, se você, mãe, faz isso. Mas você deveria fazer isso. Levar teu filho, tua filha até o padre e falar, dá uma bênção. Aquela criança precisa entender que ela necessita, sim, da bênção do padre. Da bênção de Deus, que o padre abençoa. E então assim, levam até Jesus. Mas olha que interessante. Os discípulos queriam repreender. Os discípulos estavam achando que eles eram seguranças de Jesus. Peraí. Não queriam deixar as pessoas chegarem até Jesus? Não. Jesus veio para cuidar das pessoas. Ele não queria ficar como um popstar, ali cheio de proteção. Não. Ele veio para o povo. Para cuidar do povo. E aí Jesus, ele fica bravo. E eu fiquei pensando naquelas pessoas que às vezes querem impedir das crianças, de aproximar as crianças de Deus. Existem tantos pensamentos, tantos pensamentos errôneos. Ah, não. Você não pode levar na igreja porque quando ele crescer, ele vai decidir. Ele que tem que escolher. Você não pode decidir isso por ele. Meu irmão, minha irmã. Se você for levar isso ao pé da letra, você não pode matriculá-lo na escola. Você não pode levá-lo ao médico. Você não pode dar uma medicação se ele não tem vontade. Não existe isso. São os pensamentos que querem impedir que as crianças cheguem até Jesus. Você, pai, você, mãe, batiza seu filho e sua filha na igreja porque você entende. Você tem entendimento de que aquilo é importante e é uma graça na vida do seu filho e da sua filha. É por isso que você batiza. Então, nós precisamos começar a olhar para todas essas vozes que tentam impedir as crianças de chegar até Jesus. E Jesus está falando, Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim porque delas é o reino dos céus. É desde pequenininho que eu preciso aproximar as crianças de Deus. Ah, padre, eu não levo meu filho na igreja, não vou na missa, não levo na igreja porque ele faz barulho. Você sabia que tem uma igreja própria para as crianças? Que são missas para as crianças? Missas com as crianças? Missas que muitas vezes ali tem historinha, tem toda uma parte lúdica. Sabia disso? Então, ali talvez é o momento de você, é o caminho, é o lugar para você já encaixar teu filho, tua filha. Ah, mas e se fizer barulho e tem adulto? O adulto vai ter que entender. A missa é para as crianças. Se até o padre entende, é lógico que você, como mãe, sempre dá aquele jeitinho, né? Vai tentando. Então, é importante você já levar as crianças, levar seus filhos para perto de Jesus. Jesus está pedindo para você, Deixai vir a mim ter suas crianças, seus filhos. Deus, deixai vir a mim. E se a gente não aprende de pequenininho, de adulto é muito mais difícil. É muito mais difícil. Se mesmo de pequenininho, eu vejo muitos pais, quando os filhos ficam adolescentes, eles dão uma afastada. Imagina se ele não teve essa base. Eu tenho lá na igreja as coroinhas, que bonitinhos. O amor com que eles fazem, o carinho, a dedicação, é muito bonito. É bonito demais, demais, demais mesmo. E isso acontece por quê? Porque ali os pais levam os filhos até Jesus. Tem um que fala que quer ser padre igual o padre Túlio. Se Deus quiser, vai ser um padre mil vezes melhor que o padre Túlio. Mas ele já está crescendo, vendo o que é a igreja. Deixai vir a mim as crianças. Não as repreendam. Não as repreendam. Então que hoje essa palavra seja escutada principalmente por você, papai, mamãe, que ainda não entendeu, que Jesus quer ver o seu filho, a sua filha, lá na igreja. É lá que ele vai aprender sobre as coisas de Deus. É na catequese. Ah, mas ele não quer fazer catequese. Ele não quer estudar também? Você vai deixar ele sem estudar? Quando você não dá importância para a catequese, o teu filho menos ainda vai dar. Quando você não dá importância para a igreja, o seu filho menos ainda vai dar. Mas quando você mostra o quanto é importante e vai até o fim, aí sim o teu filho vai dar importância e vai entender que ele precisa caminhar junto de Deus. Então rezemos para que nada impeça as crianças de se aproximarem de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe ele, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto